Música Mutirões de documentação gratuita vão ser realizados até o fim deste mês nas comunidades rurais dos estados da Paraíba e do Amapá. A ação faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nestes mutirões são emitidos vários documentos gratuitamente, como carteiras de identidade, CPF, trabalho, além da declaração de aptidão no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa tem o objetivo de dar autonomia às trabalhadoras rurais. Nestes mutirões, cerca de 2 mil famílias devem ser beneficiadas. Para ver a relação dos municípios beneficiados, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida.